Militão se apresenta, chegou Militão, tentou o cruzamento, GOOOOOOOL! O São Paulo quer o quarto, o Rojas quer o gol, bateu o pênalti, GOOOOOOOL! A grande área, Pablo ajeita no peito, Luciano faz a distribuição, Igor Vinícius na direita, com espaço, tem cruzamento, passou de cabeça! Fazia agora a velocidade do Equatoriano pro contra-ataque do São Paulo, Vitor Bueno acompanha do outro lado, o Rojas invadiu a grande área, pintou o primeiro! Prazer! 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 Prazer!